E ontem, nós anunciamos que o 2º Batalhão receberia novas viaturas para o patrulhamento na zona rural. Pois é, e essas viaturas chegaram até Três Lagos e o Alfredo Neto foi conferir como foi a entrega. Alfredo? Uma cerimônia no final da manhã desta terça-feira marcou a entrega de duas novas viaturas para o 2º Batalhão de Polícia Militar. Esta ação faz parte de um convênio entre o Governo do Estado e o Governo Federal. Coronel, conte-nos um pouco sobre o benefício para a população em geral dessas novas viaturas que vêm agregar as demais que já foram entregues aqui no Batalhão e de outras que ainda virão também. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos. Nós estamos muito felizes hoje por esse ato de entrega do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o Governador Reinaldo Zambuja, fazendo a entrega dessas duas viaturas novas aqui para o Batalhão. Uma viatura vai atender o município de Selvíria e a outra viatura estará sendo empregada no patrulhamento rural que nós temos aqui ativado em nossa região. O diferencial é que o Governo do Estado agora está lançando o programa Campo Mais Seguro. O programa Campo Mais Seguro tem por objetivo realizar prevenções criminais através de vídeo monitoramento e através de georreferenciamento em todas as propriedades rurais. Para que as propriedades rurais tenham esse georreferenciamento, é necessário que elas sejam cadastradas. Então, por meio de um aplicativo, aplicativo da Polícia Militar, as propriedades rurais serão previamente cadastradas para que possam ter, então, esse acompanhamento georreferenciado via GPS. Possibilitando que nós façamos o acompanhamento, não só o acompanhamento de toda a movimentação na região da propriedade rural, mas possibilitando também a chegada mais rápida das viaturas aos locais onde houver a prática de crimes na propriedade rural. Ainda na cerimônia, o Coronel Paulo reforçou que novos policiais militares que estão fazendo curso de soldados já estão em processo de formação e, em breve, estarão nas ruas para reforçar o policiamento de Três Lagoas e toda a região. No dia 1º de abril, numa sexta-feira, nós teremos aqui o término do curso de formação de soldados, uma formação e a entrega de 59 policiais militares, soldados, à sociedade da nossa região aqui, da área do CPA2. Estarão reforçando também o policiamento. Coronel, desde 59, já tem algum levantamento de quantos poderão ficar em Três Lagoas? O Coronel Gil Alexandre ainda está fazendo a distribuição, certo? Ficou sob a responsabilidade dele fazer a distribuição dos novos policiais militares. D-59, ainda não foi repassada a quantidade que ficará aqui em Três Lagoas. A gente espera que tão logo essa semana, mais tardada, a gente já tenha conhecimento. Mas, como comandante do 2º Batalhão, eu acredito que ele terá uma atenção e um carinho especial por Três Lagoas, porque é sede do CPA2, permitindo, possibilitando que fique a maior quantidade de efetivo aqui em Três Lagoas.